E aí, pessoal, aqui quem fala é o Walkie666, e estamos aqui para mais um vídeo, e dessa vez aqui para um desafio aqui que a Jessica me impôs, que é fazer um matcha de tier baixo e lutar com ele. Então, antes de tudo, esse vídeo aqui é um vídeo tutorial, então se você quiser mais vídeos como esse, que apoiar tutoriais de Robocraft, de como construir os robôs que você precisa, coloque aí nos comentários as coisas que vocês querem que eu construa, que eu irei ajudar vocês com os tutoriais. Bom, antes de tudo, vamos selecionar aqui materiais, eu vou fazer de bloco verde, eu vou usar as rodas, as rodas não, as pernas matcha de tier 1, também eu tenho liberado aqui, eu tenho liberado todas na verdade. Mas eu vou fazer aqui com coisa fraca, para vocês poderem acompanhar, e vocês poderem construir também. Então, se você quiser aí, apoiar bastante, apoie esse vídeo aí, que em breve terá mais vídeos como esse. E vamos lá, eu vou comprar alguns escudos também de tier baixo, para colocar no matcha, para que ele fique um pouco mais resistente. Então, vamos aqui. Os escudos que vocês vão ter que ter, são esses dois aqui. Caso vocês já tenham liberado esses daqui, eu irei fazer tutoriais sobre eles em breve. Mas, eu vou querer comprar mais dois desse, e mais dois desse daqui, ó. Depois eu vou mostrar aí, construindo. Vou estar construindo e mostrando aí, onde vocês vão colocar cada um. Primeira coisa que vocês vão fazer, é selecionar o bloco que vocês vão usar. Eu vou usar o bloco verde. Então, vamos apertar M, para aparecer essa linha aqui. Essa linha aqui, vocês estão vendo que, tudo que eu faço de um lado, aparece a mesma coisa do outro lado. Isso daqui possibilita eu fazer, simetricamente, toda a construção. Então, vamos subir aqui, seis, três blocos para cima e três para o lado, três para trás, na verdade. Ele vai ficar assim. Vamos colocar os blocos assim. Eu acho que, assim já está bom. Vamos agora pegar as pernas, que é as pernas que vão indicar para a gente se está correto ou não. Vou botar aqui em movimento. Está ali nas últimas. Beleza. Vocês vão colocar aqui no meio. Vamos quebrar elas. Deixa eu colocar ela aqui mesmo, na frente. Porque eu quero fazer uma coisa assim. Apertando o botão do meio do mouse, vocês vão conseguir duplicar o item que vocês estão olhando para ele. Assim facilita muito a construção. Então, vamos lá. Vamos quebrar um aqui. Um aqui e outro aqui. E vai ficar assim, olha, para dentro. Mas, ok, isso daqui é proposital. Para deixar bonito o match. Eu vou colocar dois blocos mais afastados. E subir aqui, três de altura, do meio e para trás. Agora, vamos colocar aqui blocos na posição que você quer construir o seu match. Já vamos ter aqui. Já vamos ter aqui a parte que vai ser o cockpit. Do match. Ok, vamos pegar aqui o piloto. E vamos colocar aqui no meio. Ótimo. Agora, temos aqui a parte que o piloto vai ficar. E vamos dar uma maneirada aqui para os lados. Lembrando que tudo que você fizer de um lado, graças a essa linha aqui, vai duplicar dos dois lados. Então, daqui, você vai colocar uns blocos a mais. Nesse lado aqui, eu já vou mostrar porquê. Será aquele peitoral fodão de match, que normalmente tem nos filmes e animes. Agora, vocês vão fazer uma espécie de escadinha com bloco. E vão tirar os blocos que não serão necessários. Que serão esses aqui. Eles vão ficar flutuando no ar, mas não se preocupem. Já vai ser resolvido isso. Mais uma vez aqui em bloco, vocês vão pegar o triângulo. E vocês vão fazer essa montagem assim. A gente está bem mais parrudo. Agora, vamos colocar os blocos. Que eles não fiquem voando por aí. Não é bacana ter bloco voador. Quando você está tentando construir um match. Vamos colocar os blocos aqui, já que faltou. Beleza, temos aqui a base do corpo dele. Aqui vocês vão poder brincar à vontade aí com os blocos. Colocar esses daqui assim. Eu acho que eu vou até deixar esse daqui aqui. Beleza. Agora, vamos ter que colocar os braços. A blindagem da cabine. Vamos fazer de vidro. Que não é um bloco muito blindado. Mas, um bloco interessante para você usar. Já que ele é transparente e dá um aspecto bonito. Então, vamos colocar aqui. E galera, não chorem com o preço dos blocos. Porque, vai por mim. Depois piora. Os blocos tendem a ficar muito caros de uma tier para outra. Que costumam deixar muita gente puta. Então, se vocês quiserem aí. Eu vou estar dando dicas de combinações de blocos. Que vão dar uma proteção maior. E como colocar eles para economizar bloco também. Vamos agora pegar os nossos escudetes aqui. Colocar assim. Esses escudos aqui. Eles vão servir para proteger a perna. Então, vamos precisar aqui. De algum bloco. Para proteger um pouco mais. Blocos para proteger um pouco mais. Você pode usar esses blocos aqui. Já que eles não são destruídos com muita facilidade. Porque, na verdade, é difícil acertar eles. Então, se vocês tiverem em boa quantidade. Recomendo que usem. Além de deixar um aspecto bem foda mesmo. Vamos colocar aqui. Já os nossos escudos. Para proteger bem aqui o nosso robô. Esse daqui é a contradição aqui. A gente vai ter que quebrar. Em pedacinho do nosso robô. Para encaixar direitinho. Já que esses escudos aqui. Não costumam encaixar com muita facilidade. Vamos quebrar aqui também. Acho que não. Acho que não é aqui. Não se preocupem. Ainda há esperança de colocar esse escudo em um lugar bom. Ah, é aqui. Beleza. O meu gato está querendo atenção. Mas, ok. Temos aqui um corpo foda para o Métia. E gatinho. Ele está realmente querendo atenção, né? Tudo bem. Isso apareceu no vídeo. Mas, ok. Ele está se esfregando em mim. Tá, vem cá, gatinho. Beleza. Agora, vamos ter que colocar mais bloco. Mas, lembre-se. A gente está com pouco bloco. Então, eu vou mesclar o vidro com esse bloco. E esse daqui que a gente usou pouco. Assim, vai dar um aspecto um pouco mais interessante. E esse tamanho aqui está ótimo. Vamos aqui para baixo. Perfeito. Agora, vamos fazer uma espécie de arma para ele. Usando esses blocos que a gente tem agora. Vamos colocar aqui. E vamos colocar esse bloco aqui. Só por estética mesmo. Se vocês quiserem, vocês também podem colocar blocos assim. Para dar um efeito diferente. Também fica muito bom. E beleza. Temos aqui o local para a gente colocar as armas. Temos oito armas. Então, vamos colocar aqui. Aqui. Do outro lado também. E embaixo. E agora, a gente tem uma combinação foda de armas. Eu acho que até vou comprar mais armas dessas. Só para atacar mesmo. Só para atacar mesmo o terror mesmo. Porque essas armas aqui não são muita coisa não. Então, vou pegar aqui. Uns 20 armas. Isso daqui vai fazer uma parede de fogo, galera. Quando a gente chegar. Então, não se preocupem. Quem não tiver isso daqui. Essa quantidade de armamento. Não se preocupem. Eu só estou fazendo isso porque eu tenho bastante dinheiro aqui no jogo. E dá para mim fazer esses pequenos luxos aqui para um match abaixo. Mas quando a gente chegar lá na batalha. Vamos ver quem aguenta a gente. Porque essas armas aqui. Elas vão botar numa para fuder qualquer um que tenta desafiar. E até quem não tentar desafiar. Vai tomar um coro com isso daqui. Rapaz. Já foi todas as armas. Bom, vamos entrar aqui no single player para testar ele. Tomara que ele esteja bom o suficiente para isso. Meu mouse está uma bosta. Mas ok, né? Fazer o que? Vamos ver. Deu uma travada, mas ok. Chegamos aqui na batalha. Também se vocês quiserem. Vocês podem colocar escudo na parte de trás. Ao invés de encher ele de arma. Mas. Estamos aqui para combate corpo a corpo. Então vamos de frente aqui para os inimigos. Vamos ver se eles aguentam nós. Vamos ver se eles peitam. Se eu ver não vai peitar não. Ih, vai peitar mesmo. Tenta peitar, vem. Peita eu. Peita eu. Esse daqui é um match baixo. Que não vai aguentar peitar a gente não. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Essa é essa pragaça desse match aqui. Aquele match tipo puleirão mesmo. Bazinga, nossa, fodeu o match, fodeu Aquele mesclou os blocos branco e cinza, mesmo assim, se lascou Quebrei a base da cabine dele, agora ele já era, morreu Caralho, um tanque Olha que bonito isso aqui no meu mural, deixa eu ver Os caras tão fazendo mais pixel, que tudo Ah, uma roda tão boa, então Deu ser interessante se eu estou aqui com o plasma, mas ok né Vamos lá Matamos um e a gente pode matar mais, vamos lá Opa, opa, tão atirando demais em mim Não estou gostando dessa chacoalhada Deixa eu ver a chacoalhada que eles estão vendo aqui Só ver... Pra fazer um Mario Kart aqui eu acho que vai me matar né Tira Um Bazinga que era correto Tira Bom, ele resiste bastante a tiro, provavelmente Faz que ele foi bem construído Tem um armamento até legal, interessante esse armamento aqui E os escudos impede que ele morra muito fácil Já dá pra ver ali o piloto do tanque Vamos construir um ultra blindado ali Vamos estar levando ele, vamos lá Matei o tanque Matei o tanque Os braços dele não aguentaram muito Mas por você colocar armas espalhadas pelo corpo dele Ele vai resistir um pouco mais Ele vai continuar atirando até depois de perder os braços Então... Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu favorito Se inscreve no canal se você não for inscrito Compartilha nas redes sociais pra ajudar a divulgação do vídeo E se você quiser um outro tipo de robô Ou outro tipo de veículo Coloque aí o que você quer que eu construa Caramba, que porra é essa? É... Tipo, o cara fez um match a Popeye aqui E eu quero saber onde que está o piloto Vamos lá, vamos atacar até descobrir onde que está o piloto Oi piloto Você quer não tomar uns piro? Olha lá, que bar... 100 Caralho, para de se mover seu trouxa Tô com pouco armamento agora Aquela bosta ali Causou bastante dano As pernas de robô também elas são protegidas com escudo Então elas não são fracas Como muita gente pensa Ela tem uma blindagem própria Então você nunca vai atirar Começar a atirar nas pernas tentando destruir Por causa que não dá pra destruir tão fácil Você tem que destruir a base que sustenta elas E assim você vai conseguir arrancar as pernas Porque... Nossa, né... Todo mundo construindo agora match aqui Ficou legal o bagulho Então é isso Gosto do vídeo Like, favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito E é isso Oaken falou, oaken vazou e... Uuuui Corre negada